Meu nome é Aparecida Viana e eu fiz um canal para falar sobre as plantas. Eu ensino como é que lidar com as plantas, né? Aí Deus deixou as plantas para ser usadas. Está até escrito lá na Abrigo, lá em Gênesis 11. Deus fez todas as plantas para fazer uso, né? Então eu tive a ideia de fazer o canal para poder ajudar muita gente, porque às vezes a pessoa tem a planta que nasce, né? Tipo a Eva Botão, uma Eva Dania que nasce na calçada, a Eva Santa Luzia também. Aí eu tive a ideia de fazer para poder ajudar as pessoas, porque muitas vezes não pode... Não tem problema, né? Comprar o remédio, né? Não tem o dinheiro para comprar o remédio. Às vezes tem o dinheiro, mas não encontra o remédio. E como é uma bênção, você também doa isso aí, né? Se dá para a pessoa. Doa e também eu dou a semente, que geralmente eu tenho a semente. Da maioria das plantas que eu posto no canal, eu tenho a semente. Aí eu envio pelo correio a pessoa. Então fala do seu canal aqui. É, então o meu canal é Aparecida dos Santos. Aparecida dos Santos. É. Quem que é esse menino aí? Ô Moisés, fala um oi para o povo aqui. Olá, sou dela, mãe dela. Ah, essa é a sua mãe? É, eu sou dela, mãe dela. Ele ajuda a gravar o vídeo da mim. Ajuda? Você ajuda? Então, você tem que contar a história que eu te contei lá do cachorrão lá, que apareceu no mato. É, eu esqueci. Você esqueceu, mãe? Daí você lembra. Eu tenho um pesadelo. Ah, você teve um pesadelo? Ô, coitado. Deve nada, mãe. É, mas aqui é bom. Então é isso aí. Obrigado, Aparecida. Obrigada por você. Passa o seu número. Passa o seu número. Passa o seu. Dá um depoimento e todo mundo fica me enchendo o saco aqui. É, qual que é o seu WhatsApp? O WhatsApp é 87... Não, 012... É, 012-9-8701-8513. Tá legal. Valeu, Aparecida.